Olá, amigos do IRMIL! Este é o canal onde você sempre encontra uma redação top para você se inspirar e fazer suas próprias redações no Enem. Se você gosta desse vídeo e do nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e receba notificações cada vez que postarmos um vídeo. Bom, hoje vou passar algumas dicas que podem fazer você tirar uma excelente nota na redação. Vamos lá? 1. Leia atentamente o tema e os textos que são colocados para embasar a discussão. A interpretação de texto é fundamental para o entendimento do enunciado e evita um dos erros mais comuns, fugir do assunto. 2. Anote e reflita todos os pontos que entendeu em relação ao tema. Para facilitar, você pode criar perguntas. 3. Desenvolva seus argumentos com clareza, coerência e respeitando as normas da língua portuguesa. Lembre-se que o primeiro leitor a ser convencido pela sua ideia é o que também lhe dará nota. 4. Jamais esqueça de revisar o texto antes de entregar. Este é o último momento para encontrar erros gramaticais de ortografia ou pontuação. Uma dica valiosa. Se não tem certeza sobre a grafia de uma palavra, substitua mediante por outra, um sinônimo. Aposto que com essas dicas você conseguirá melhorar muito a sua redação. Vamos lá. Agora vamos para o tema. O tema de hoje é a preservação das florestas brasileiras. Redação sem título. Introdução. O Brasil é desmatado desde sua pré-colonização. Mesmo em níveis baixos, os índios, por meio do escambo, retiravam as árvores de pau-brasil e as trocavam com os portugueses. Portanto, esse foi apenas o começo da degradação presente nos dias atuais, em que os biomas brasileiros ou estão extintos ou em processo de extinção. Evidencia-se, desse modo, que é crucial preservar as florestas do desmatamento e das queimadas, para assim reconstruí-las. Desenvolvimento 1 Primeiramente, o bioma característico da Amazônia, por exemplo, possui rios voadores, os quais corroboram com a diminuição da seca no Nordeste. Esse e outros biomas são responsáveis não só pelo período de secas e chuvas, como também pela fauna e flora de cada região do país. Por isso, o desmatamento das florestas é causa de perda de biodiversidade, o que resulta, contudo, em um desequilíbrio ecológico. Assim, a pirâmide ecológica se desfaz, desde a base até o topo. Desenvolvimento 2 Em segundo plano, destacam-se as queimadas. Essa prática é responsável por liberar intensa quantidade de gás carbônico, o que gera a destruição da camada de ozônio e, posteriormente, o efeito estufa. Assim, o aumento da temperatura global faz com que haja um derretimento das galotas polares e, por conseguinte, o reaparecimento de antigas doenças. De certo, não é viável que novas pandemias, como a de Covid-19, a qual ocorreu no ano de 2020, venham a se repetir. Por isso, preservar é manter o controle global, já que as árvores são, também, consumidoras desse gás. Conclusão Portanto, é necessário salientar a importância, não somente de preservar o que ainda existe, mas também reconstruir. Para isso, a grande mídia, ou, ainda, os influencers, devem divulgar, por meio de seu protagonismo, o projeto Plante uma Árvore, com o objetivo de resgatar os níveis saudáveis de gás carbônico na atmosfera, a fim de que haja uma conscientização do corpo social. Além disso, o INPE poderia articular leis junto ao legislativo, para que fossem cobrado multas com valores consideráveis para quem desmatasse. Assim, estudos sobre a fauna e a flora brasileira podem se manter, como mantém a elaboração de vacinas e medicamentos. uma vez que o equilíbrio da pirâmide ecológica leva ao controle global. Bom, galera, espero que tenham gostado desse tema. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, ativar o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até mais!